Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando E Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que Ele irá fazer, Ele é Deus Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando E Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que Ele irá fazer, Ele é Deus Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Porque Ele faz infinitamente mais Do que pensamos Mais do que pensamos Mais do que pensei, além do que sonhei Surpreendentemente realizou Mais do que pensei, além do que sonhei Surpreendentemente realizou Não importa o que Deus, não importa Não importa o tempo, não importa o tempo Não importa o tempo Não importa o tempo, não importa a hora Se creres, tudo é possível Porque Ele faz infinitamente mais Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Nem sempre o que Deus vai fazer Nem sempre o que Deus vai fazer E aí